Música Forças aliadas se aproximando de Eco2 Música Acabaram de tomar montões do setor delta E peçam as forças americanas de tomarem todos os tempos Helicóptero hostil, 150 metros Música 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 Tanque inimigo avistado, 200 metros de distância Música 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 Ai, caralho! Música Vamos, vamos, vamos. Atacando o Epo-12, repito, Epo-12 Achei um inimigo, está a 90 metros de distância Inimigo! Se a gente não impedir a força da miligrana, eles vão tomar todos os setores Vocês já tiveram um objetivo O nosso alvo é o Epo-12, atacando o Epo-12 Hostil marcado, a 90 metros de você O inimigo tem todo o setor braço Inimigo avistado, 170 metros Ocupamos um objetivo Pelatório da situação Nós começamos a tomar setores, mas as forças americanas já estão na vantagem Caralho! Forças americanas tomaram o setor velho Inimigo do setor Todos os voces, recebem o nosso atalho Hostil marcado, a 90 metros de você Lindado inimigo! Inimigo! Temos o controle do setor braço Temos o controle do setor braço Temos o controle do setor braço Cuidado com o alimento Objetivo, distância a 170 metros Temos o controle do setor braço O setor braço caiu para nós Transporte hostil, 110 metros O objetivo, o ECO 2, foi perdido O objetivo, o ECO 2, foi perdido Temos o controle do setor braço 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?